Olá pessoal, Cris da Sinus Trailer novamente com vocês. Primeiramente queremos desejar um feliz 2019 para todos, que seja um ano cheio de conquistas e para aqueles que estão namorando um trailer ou um motorhome que realizem esse sonho em breve. Temos aqui hoje então este motorhome-shide, ele é um ano 97, 97. O chassi dele é um Spartan e o motor dele é um Cummins com 210 cavalos. Ele é ideal então para aquele motorista que procura ter mais potência de motor para fazer ultrapassagens, fazer uma viagem mais tranquila. Vou começar mostrando aqui deste lado o motorhome. Todas as janelas têm um toldinho importado de proteção. Quando está ali acampando, pode abrir o toldinho, não vai entrar tanto só para dentro. O motor dele, o proprietário fez a revisão dele, na verdade ele fez um motor e ele está na garantia. Ele ainda não fez a revisão dos 10 mil quilômetros do motor. Então ele é um motor que tu pode pegar e ficar bem tranquilo para viajar, que sabe que está tudo zerinho. Deste lado aqui, temos então um toldinho importado, temos uma tulha que seria ideal para fazer uma cozinha externa, para quem procura essa comodidade no motorhome. Temos aqui uma máquina lava-roupas e também uma secadora de roupas. A secadora de roupas, para usar ela, ela tem um sistema que puxa ela para fora e pode acionar ela. O motor do veículo é traseiro, ele tem 10 metros de comprimento, ele possui sapatas hidráulicas, rodoar e ele é automático. Aqui atrás, podem ver, ele também tem câmera de ré. Vamos conhecer ele por dentro. Então, como ele foi fabricado ainda no ano de 97, na época se usava a cerejeira para fazer os móveis, o que dá esse tom um pouco mais escuro. É uma madeira de qualidade, de alta durabilidade. E os móveis estão em ótimo estado. Aqui então, lá na frente, vocês podem ver que ele tem uma TV sobre o painel. Aqui temos a antena Unigar para canais abertos. Os bancos deles são em couro, ambas as poltronas. São super confortáveis para viagens longas. E aqui vocês podem ver, então, um pouco mais dos aparelhos que tem, né? Está aqui o controle da sapata. Como eu comentei, ele é um carro automático. Aqui no painel, o controle de inversor, o controle do rodoar. Ele tem aqui no cantinho também as chaves para ligar e desligar as baterias, né? Quando o carro está parado, desconecta as baterias para não gastar elas, não consumir, enfim, não matar a bateria, como a gente fala, né? Tem aqui, então, o visor do painel de ré, rádio PX. Vou mostrar aqui um pouco, então, da sala para vocês. Ele, na verdade, tem acomodação para seis pessoas, pois ele tem aqui um sofá-cama. Aqui, os armários aéreos. Ele tem ar central aqui na sala. O ar de teto importado, né? Com os doutos para fazer distribuição. Temos aqui o dinete. A mesa que vira a cama. Temos uma clarabóia. Um refrigerador duplex. Podem ver, já faz calor aqui no Rio Grande do Sul. 36 graus, gente. Não está fácil. A pia, em granito. Temos um fogão a gás, com forno, ele é quatro bocas. Temos o exaustor. Um micro-ondas. Aqui temos o nivelador de tanques. Podem ver aqui, ele tem outra antena. Essa é aquela antena Sky, a antena por satélite da Winnegar. Muito espaço no motorhome, para quem gosta de fazer viagens, levar a família junto. Tem lugar para todo mundo, para guardar. Bastante coisa aqui. E aqui temos, então, o quarto. O quarto de casal. Ele tem acesso nos pés. E ele tem acesso pela lateral direita. Temos aqui também o ar-condicionado split. Mais gavetas. Ele é legal aqui também, que ele tem uma tula embaixo da cama. Para guardar mais coisas. Aqui tem mais um armário. Ele tem também um resfriar aqui no teto do quarto. Temos uma TV aqui também. Aqui temos o lavabo dele. Então, ele tem o vaso sanitário, um aqua magique. Ele tem a duchinha higiênica. Água quente e fria. Deixa eu abrir aqui a cortina, para melhorar a iluminação. Tem um baita espelho, armários. Ele tem aqui uma clarabóia também, com exaustor. E deste lado aqui, temos o box. As portas dele em acrílico. Todo ele em fibra. Está aqui a duchinha. Ele também tem uma clarabóia aqui em cima. Para tomar um bom banho. A média que o motor dele faz em uma viagem é entre 6 e 7 quilômetros. Vai depender do motorista. Os tanques de água possuem os três tanques. Água potável, de 300 litros. Água servida, de 250. E o tanque de detritos, de 220 litros. Pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. E qualquer pergunta, a gente está aí à disposição. Podem nos solicitar pelo WhatsApp. Se inscrevam aqui no nosso canal. Sigam a gente no Instagram, no Facebook. A gente está sempre postando as novidades que a gente tem aqui. A venda, peças, essas coisas assim. Lembrando que nós fazemos tanto vendas de veículos usados. Estamos iniciando também a parte de montagem de carros pequenos internos. Como caiu a solicitação da Cate. Também fazemos reformas gerais. E temos peças nacionais importadas para vender. Um abraço e até o próximo vídeo.